Essas coisas, só vem de Deus, meu amado. Madrugada sopra o vento, o homem procurando água, procurando alimento, pra saciar a sua alma, uma palavra de consolo, alguém que lhe enxoe o choro. Uma mão amiga na cabeça, um coração que não lhe esqueça. Mas essas coisas, só vem de Deus, procura no lugar errado, porque só vem do céu. Mas essas coisas, só vem de Deus, procura no lugar errado, porque só vem do céu. Tá doendo tanta coisa, procura um sentido pra vida, procura o médico perfeito, que saiba arrancar do peito. Essa dor, essa agonia, que lhe acompanha noite e dia. É tanta dor e agonia, deseja luz pro seu dia. Mas essas coisas só vêm de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu Mas essas coisas só vêm de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu O céu já tentou nos quatro cantos Só tristeza e desencanto Olhe para o outro, pois a porta do céu está aberta Deus tem pastores verdejantes Pai, sossego, águas tranquilas Tudo isso pode fazer parte da sua vida Mas essas coisas só vêm de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu Mas essas coisas só vêm de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu Mas essas coisas só vêm de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu O que só vem de Deus Procura no lugar errado o que só vem do céu